A TV Novo Tempo tem uma programação completa. Dos mais jovens até os mais experientes de vida, podem encontrar na Novo Tempo programas que transmitem, dentre outros assuntos, qualidade de vida, estudo da Bíblia e a esperança em Cristo Jesus. Ao todo, a Novo Tempo tem 38 programas, que são divididos nos 7 dias da semana. Mas será que você conhece todos os nossos programas? Vamos ver se você adivinha quais são os nomes dos programas da TV Novo Tempo? Somente com as principais características que eu vou apresentar. Vamos começar com um bem fácil. O programa que eu estou pensando agora apresenta qualidade de vida por meio de exercícios práticos, receitas saborosas e a orientação de especialistas. Já sabe o nome? Se você falou Vida e Saúde, saiba que você acertou! O Vida e Saúde vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. A partir da nova grade da TV Novo Tempo, O Vida e Saúde ampliou o horário de exibição. Saltou de uma hora para uma hora e meia de programa diário. Sabemos que as pessoas passam por muitas necessidades na área da saúde. Elas precisam de mais informações, precisam de mais conhecimento, não apenas para tratar dos problemas da saúde emocional e da saúde física, mas para evitar as doenças, para viver com mais qualidade de vida. Por esse motivo, nós estamos ampliando o tempo do programa Vida e Saúde, para apresentarmos mais conteúdo sobre esse assunto tão importante. Agora vamos ver se você acerta o nome do próximo programa. Eu estou pensando agora em um programa que tem a participação de pessoas do Brasil todo. O apresentador faz perguntas sobre a Bíblia e espera que os participantes saibam responder corretamente. E aí, já sabe o nome desse programa? Se você falou bom de Bíblia, então acertou! O seu programa de perguntas e respostas sobre a Bíblia está com uma temporada que acabou de estrear. Então não perca de segunda a quinta o seu bom de Bíblia. A gente tem uma estreia de uma nova programação na Novo Tempo e você também tem uma nova temporada do Bom de Bíblia para acompanhar de segunda a quinta às nove da noite. Você que é bom de Bíblia ou você que quer ser bom de Bíblia, tem um encontro marcado comigo aqui na tela da TV Novo Tempo. Além do Bom de Bíblia, você pode aprender mais sobre a Palavra de Deus por meio dos seguintes programas da TV Novo Tempo. Reavivados por sua Palavra, viva uma experiência real, escola bíblica, na mira da verdade, adoração, fé para hoje, está escrito, a voz da profecia, Bíblia fácil, evidências, a arena do futuro, lições da Bíblia e a mensagem por elas. Você ainda não conhece o programa A Mensagem? Isso talvez seja porque ele faz parte da nova grade da TV Novo Tempo. O programa vai ser apresentado apenas por mulheres. A Mensagem por Elas vai te apresentar de forma simples, sensível e bíblica a revelação divina que podemos encontrar na Palavra de Deus. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas da noite. E para fechar, eu quero que você descubra o nome de apenas mais um dos 38 programas que temos aqui na Novo Tempo. Esse programa que eu estou pensando agora é responsável em mostrar histórias de vidas transformadas por meio da mensagem de esperança anunciada aqui na Novo Tempo. E aí, já sabe o nome desse programa? Acertou quem falou Anjos da Esperança. O nosso programa está no ar há vários anos, sempre apresentando lindas histórias de pessoas de todo o Brasil que tiveram a vida transformada. Ao ser Anjos da Esperança, você faz com que possamos continuar contando lindas histórias como essas, já que é por meio da sua doação financeira que podemos continuar produzindo os programas da TV Novo Tempo. Se você deseja fazer parte da grande família de apoiadores financeiros da Novo Tempo, então ligue agora mesmo para o número 012-21-27-30-30. Mas, se preferir, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp de número 012-981-76-6630. Eu vou repetir para o caso de você estar anotando 012-981-76-6630. Encaminhe uma mensagem agora mesmo e a nossa equipe vai te responder o mais rápido possível. Anjos da Esperança, juntos a missão da Novo Tempo acontece! Música 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 Música